Olá, Tolkien Talkers! Anotem já nas vossas agendas que na próxima sexta-feira, dia 19, iremos ter a primeira live aqui do TT. É isso mesmo, pessoal! Sexta-feira, dia 19 de julho, das 21 às 22, iremos ter aqui no YouTube a primeira live do TT. Iremos contar com a participação de Sérgio Ramos e de César Machado e o convidado irá ser Reinaldo José Lopes. Os temas abordados terão a ver com o recente relançamento de Hobbit aí no Brasil, pela HarperCollins Brasil, do qual Reinaldo José Lopes é o tradutor. Falaremos também de outros livros recém-lançados aí no Brasil e, quem sabe, de próximos lançamentos. Eu, Inês Cardoso Anaclete, irei ter a honra de ser a moderadora. Como a live vai ser numa sexta-feira, nesse dia não vamos ter vídeo normal, não vai sair nenhum TT, pois a live irá substituir o TT. Por isso, em vez de estarem à nossa espera ao meio-dia, fiquem à nossa espera às 9 da noite. E é isso, pessoal! Por isso, não se esqueçam, no dia 19, na próxima sexta-feira, às 21 às 22, venham todos para o YouTube, tragam pipocas, tragam os amigos, tragam a família e façam-nos então companhia nesta nossa estreia. E é isso, pessoal! Por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado desta novidade, que tenham gostado deste vídeo. Por isso, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam-se aqui ao canal. E ativem também o sininho das notificações. Como podem ver, estão sempre a surgir aqui notícias e novidades e vídeos novos e coisas novas. O TT não para! Por isso, ficamos por aqui. Vemo-nos então sexta-feira. Um grande beijinho! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti